Música O que é que é que eu vou fazer? Uuuuuuuuuu É uma boia man Vai tomar uma bocura com a barra! Vai! Uuuuuu Ah é? Eu vou pegar o meu rock? Vou pegar o meu rock Eu vou pegar o meu rock Eu vou pegar o meu rock Eu vou pegar o meu rock Ah não! Eu vou pegar o meu rock Eu vou pegar o meu rock Tá agudando Tá agudando Tá agudando Tá agudando Não Não foi uma aqui Não foi uma aqui Não Não foi uma aqui Olha a viagem Não, não vai Não vai dar nada aí Não vai Não vai dar nada aí Não vai dar nada aí Não vai dar nada aí É, que eu tava filmando É, que eu tava filmando Aí ela tá filmando? É, rapaz Uuuuuu Vai no chapa Ela tá filmando ali ó Que tá filmando? Tá filmando ali Uuuuuu ELE ILE BIJA 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 BIÊ AI AUAI AUAI Uilim Mega AUAI É Pica Cabeça, peça, peça, peça!